Oi gente linda que acompanha o canal, não poderia deixar de mostrar pra vocês a minha horta, já está no final de tudo que eu plantei Mostrar também que os tomates realmente não gostam de chuva gente, uma pena Olha, tudo carregadinho de tomate, aqueles pés bonitos que eu filmei Olha pra vocês verem, hoje aqui em casa não está chovendo, mas estou só mostrando pra vocês que os tomates não gostam de chuva Tudo carregadinho, acho que nem o pimenta, meu pimenta aqui está encurungadinho, feinho Olha o pé de tomate gente, morrendo de tanta chuva, hoje que parou a chuva Aqui Tudo cheio de tomate Ali tudo cheio de tomate Aqui o almeirão já está penduando, já chegou o final Essa parte também, quiabo, hoje eu já fiz colheta de quiabo A única coisa que está boa aqui ainda é os quiabos Meus pés de abóbora estão a gracinha Couve não prestou, choveu muito, deu muita largata Hoje não está chovendo, e quando chove, chove muito, chuva parou hoje, o sol saiu tão intenso, o que que acontece? Queima, queima as folhas da couve, queima as folhas de qualquer coisa O quiabo, hoje eu já colhi bastante, também está feio por causa de tanta chuva O quiabo também não gosta de muita chuva diz a minha mãe, mas eu já colhi bastante hoje, ainda tem Aqui são os pés novos, os únicos que ainda estão bonitinhos são esses pés novos aqui Ali está meu boldo do chile Vou mostrar para vocês agora Aqui é o panorama, hoje está todo seco O coentro secou total, mas total mesmo Vou até ver se está dando para tirar a semente aqui, gente Deixa eu ver Como que está isso aqui? Não, ainda está úmido, por quê? Porque estava chovendo, né? Crê que se der mais um dia de sol, vai estar bom para colher A cebola, a cebola está bonita Agora que está realmente bonito mesmo, são os pés de pimenta, ó Todo fluido, todo bonito O tomate não vai ter jeito, não Os pés de pimenta estão amando essa chuva Deixa eu ver se eu vejo uma pimenta aqui para mostrar para vocês Que ela é a pimenta dedo de moça Ali, ó Tem uma ali Está vendo? Aqui, ó Uma pimenta dedo de moça, está enorme Um pés de tomate também A chuva matou Pé de pimenta Pé de tomate E aqui o giló, gente O giló Aqui também é giló Aqueles dois ali é giló Hoje meu marido já Bateu um produto lá naquela parte aqui Essa parte aqui não tem nada plantado Simplesmente o mato E as outras coisas que estão Estão no galão Que é o coquinho Pé de cajá A minha pitaga O amaranto A babosa Vou lhe mostrar para vocês A minha pimenta Malagueta que eu plantei Aqui tem uma pimentinha malagueta Está muito bonitinha Meu pé de babosa E outra pimenta malagueta Já está bem grandinha Deixa eu ver Ali tem um capim santo Deixa eu mostrar para vocês O capim santo Aqui tem um capim santo Que é chamado Erva cidreira De capim Lá no final tem outra E assim Está a minha horta Umas finalizando Aqui gente É onde eu trato Dos passarinhos Eu jogo fubá com canjiquinho E trato deles aqui Todo dia de manhã E de tarde Eu jogo aqui Um fubá com canjiquinho Eu estou cevando eles aqui Eu vou filmar para vocês Ali Meus pés de couro Estão horríveis aqui Sem contar que aqui Não deu certo Porque os passarinhos Ficam aqui E estão borrando eles De coco deles Aqui está o outro pé De eva capim santo Gente Que eu vou precisar muito tomar Olha para vocês verem Como está bonito Olha Isso aqui nós plantamos Quando nós chegamos Aqui nós plantamos E aqui está o quiabeiro Finalzinho da horta Que já A chuva acabou Eu creio que o pé de abóbora Vai dar bastante abóbora Gente O sol é tão quente Olha Que queima a couve Olha Agora eu vou mostrar Para vocês Aonde eu plantei Meus espinafres Eu acho que a solução Aqui Vai ser Eu colocar um sombrite No calor Eu já conversei Com meu marido Ele também falou Que a solução Aqui é um sombrite Porque o sol É muito quente É tudo muito quente A cebola Eu vou mexer nela Que eu não quero Que ela sente E aqui eu coloquei Meus espinafres Estão plantados Aqui Já está escurecendo Eles estão aqui Nesse saquinho Aqui está meus Limão siciliano Já não está dando Nem para ver mais E essa é a visão Do meu quintal Lá no fundo Da horta Os sacos de esterco Aqui o cajá E o mato Esse mato Que uns dias vai secar Porque hoje É bater o produto neles Daquele saco De esterco Para cá Está batido O produto E assim Aqui é a casinha Do meu cachorro Olha ele Ei flocos Ei menino Cadê o menino? Esse é o flocos Está pegando aqui Um pouco da suculenta Olha É Lá a casinha dele Tampadinha Aqui as suculentas Olha essa Como que está bonita Olha gente Vocês tem noção A situação do sol O sol Quando sai Ele faz isso Com as plantas Por isso Que eu vou ter Que colocar Um sombrite Mas estão Todas maravilhosas Pena que o sol Sai matando E assim é A visão Da minha Do meu quintal O pé de caju Está lindo Maravilhoso Já está escurecendo Olha que visão Mais linda Maravilhoso